Você me deixou escapar, feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração E agora que eu parte pra outro, você tá querendo Só porque tá vendo, eu me dando bem no amor Tá vendo aí, você não quis, pode chorar, me vendo ser feliz Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo Você me deixou escapar, feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor que fazia morada no seu coração E agora que eu parte pra outra, você tá querendo Só porque tá vendo, eu me dando bem no amor Tá vendo aí, você não quis Pode chorar, pode chorar, me vendo ser feliz Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo Se tivesse cuidado, não teria perdido E quem sabe uma hora dessas, ainda tava comigo É uma labraga do Pernambuco Legenda Adriana Zanotto